Glória a Deus! É o nosso devocional do dia nesta sexta-feira, 5 de janeiro, que vem de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que será da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que designeie. Glória a Deus! É isto, é o poder da palavra de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Isso requer o que? Que nós creiamos e esperemos no Senhor. Tome posto as promessas que a palavra de Deus traz. Confie, a palavra não voltará vazia. Ela prosperará naquilo para o que o Senhor a designou. Sabe por quê? Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. A nossa parte é crer e permanecer junto ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta sexta. Pai, abençoamos esse dia com Tua presença maravilhosa. Senhor, a Tua palavra, ela se cumpre. Porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. O Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir. Que nós, portanto, creiamos e descansemos sempre em Ti, porque a Tua palavra não volta vazia. Isso significa que também aonde nós iremos morar na eternidade é contigo, na morada celestial. Em nome de Jesus, eu orei e amei. Jesus te ama. Tenha uma ótima sexta. A noite é a reflexão da noite. A paz!